Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Império do Ouro. Hoje estou em casa, hoje é domingo, então vamos fazer um vídeo bem rapidinho de demonstração como trabalhar com o detector iônico. É antena única, ela não tira, não tem como encolher essa antena, tem a bobina lá dentro direitinho. E aqui pessoal está a aliança de ouro, a tampa, os dois pendros. Eu já escondi outra aliança, vamos ver como ele vai se comportar diante da pesquisa. E é um vídeo bem simples, o pessoal está perguntando o que pode colocar na câmera, qual o tamanho do diamante, qual o tamanho da pepita. Pessoal, não importa, pode ser uma pepita muito pequena, um diamante muito pequeno, que ele faz a busca do mesmo jeito que fosse um material grande. Entendeu? Então, está aqui o detector iônico, os pêndulos. Lembrando, vai estar no Mercado Livre, vou deixar aqui na descrição o link do nosso detector, os nossos pêndulos. E em breve, pessoal, estou fabricando mais detectores de três antenas, o pessoal tem gostado muito, então já encomendei os materiais, porém demora um pouco chegar. Mas em breve estará no Mercado Livre mais alguns detectores de três antenas, que são detectores muito fortes em questão de busca. Então, vou fazer a busca agora, de localização e já volto, pessoal. Pessoal, coloquei a aliança de ouro aqui dentro, então vou fazer um vídeo bem rapidinho, para vocês entenderem. Aqui tem um tijolo, e outro, e outro. Um deles está com aliança. Então, vamos ver o que o aparelho vai nos mostrar. Ele é muito bom, pessoal, porque ele tem um peso na ponta. Então, isso ajuda muito ele a fazer a busca de direção. Ele já marcou a direção que está a aliança, né? Ele já marcou, encontrou, ele já insiste, ele não perde mais o foco, não perde mais a direção. A gente vai andando, pessoal, bem devagar. Se chegar na aliança, ele volta. Pessoal, ele já voltou, né? Ele já voltou, pessoal. Estou filmando com o celular, porém, posso ficar um pouco meio desfocado o vídeo, mas vai dar para você entender. Então, ele já faz a busca, ele já está me dizendo que já encontrou a aliança, e você passando do local, ele volta. Então, nesse tijolo não está, e nem nesse tijolo aqui, pessoal. Porque ele está jogando nesse tijolo. Vamos confirmar se realmente, pessoal? Olha isso. Então, você passando, ele volta. E vamos passar o aparelho em cima, para ver o que vai acontecer, pessoal. Chegando em cima, ele roda. Pessoal, só que é o seguinte, é... Você não vai conseguir trabalhar com o detector pela primeira vez, né? Você tem que ter muito treino, muito prática. Você tem que sair para o campo, você tem que conhecer o aparelho, fazer o treinamento, não é só pegar ele e sair fazendo busca, vai dar certo. Questão muito rápido, não. Porque recriou um pouco de prática, de treino. Eu trabalho com o detector já há quatro anos. Porém, agora que eu resolvi fabricar para comercializar, mas eu já trabalho há quatro, quatro, cinco anos. Em questão de fabricação, como funciona, o que pode, o que não pode. Então, para mim já é fácil, porque já estou com muito tempo trabalhando com eles. Mas não é impossível, pessoal. Você pode comprar ele, você pode sair para o campo, você pode fazer o seu treino. O que vai dar certo. Eu confesso que eu gostei muito dele. Olha, ele é muito rápido, pessoal. Olha isso. E vamos quitar a aliança, pessoal. Aliança, né? Esse aqui não tem nada. Vou virar o tijolo e mostrar para vocês. Não tem nada. Nem esse aqui, pessoal, não tem também. Não tem. Em breve, pessoal, estarei mostrando o achado. Estarei comprando um detector de metal muito bom. Então, em breve, estarei mostrando para vocês o achado. Por enquanto, estou fazendo um vídeo só ensinando vocês como trabalhar com o detector e como trabalhar com o pêndulo. Então, é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, compartilhe com alguém que gosta desse tipo de trabalho, que gosta desse tipo de vídeo. E vai estar na descrição aqui embaixo o pêndulo e o detector iônico. E em breve, pessoal, novidade no canal, novas varetas iônicas e novos detectores de três antenas. E muito em breve estará no canal. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Deixa o like, compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo.